O deputado de Poste Caldas e a Polícia Rodoviária Federal fizeram uma operação Serra Segura. Boa noite, no ar. A operação começou nas primeiras horas do dia e terminou por volta das 3 da tarde. O objetivo é fiscalizar os veículos de carga e ônibus, observando o sistema de freios e itens de segurança. Nos carros, a fiscalização é para a checagem da documentação dos veículos e condutores. Muitos acidentes são registrados na Serra, por isso esse cuidado para evitar tragédias.